Olá, RR na área no nosso canal do YouTube, eu digo o espaço mais democrático que existe, porque aqui o que vocês pedem vira dica. Então, se você não se inscreveu no canal, ainda se inscreve aqui no canal, dá um like se você gostar do vídeo, é claro, ativa as notificações para receber tudo e comenta, me fala o que você quer ouvir, qual o assunto, qual o tema, você quer de dica para fechar direito do trabalho, processo de trabalho na primeira fase da OAB e já caminhar comigo para a segunda fase em trabalho, onde eu serei o seu treinador, onde eu vou te entregar essa carteira. Vamos lá? Vocês pediram, então a dica hoje é a pedido de vocês. Então, se liga na nossa dica de hoje, processo de trabalho. A dica hoje envolve o tema do agravo de instrumento, é o nosso ponto. Bom, como a gente sempre fala em nossas aulas teóricas, a gente sempre divide esse tema de recursos, que é um tema muito grande e que cai em todas as provas, todas as provas, a gente fala a teoria geral dos recursos e a gente sempre estuda os recursos em espécie. Então, como a gente já falou, já estudou, tenho certeza, você que é meu aluno do SES, está revisando comigo aqui, interposto no recurso, esse recurso vai ser submetido ao duplo juízo de admissibilidade. Então, esse duplo juízo, onde o primeiro juízo é o juízo ACO e o juízo de admissibilidade vai ser feito pelo segundo, que é o ADKEM. Então, o primeiro juízo, pelo juízo ACO, aquele que proferiu a decisão, e a segunda admissibilidade, juízo de admissibilidade, é pelo juízo ADKEM, por exemplo, o tribunal que vai apreciar lá o meu recurso. Esse juízo de admissibilidade ACO, ele vai ser realizado pelo juízo, como eu disse, de origem, o juízo que proferiu a decisão. E aí, o que ele vai verificar? Se estão presentes os pressupostos de admissibilidade, os pressupostos objetivos ou extrínsecos e os pressupostos subjetivos ou intrínsecos. Imagina que foi verificado que não estão presentes os pressupostos recursais. Então, se não estão presentes os pressupostos recursais, estaremos diante de um juízo de admissibilidade negativo. Então, de modo que se o juízo for negativo, o recurso será trancado, vai ser denegado o prosseguimento, o processamento, aquele recurso. Então, o recurso está trancado na via recursal. Então, foi negado o seguimento. Toda vez que foi negado o seguimento, agrava o instrumento. Nega o seguimento, agrava o instrumento. Então, nessa hipótese, admite-se aqui o recurso chamado de agrava o instrumento, com a única finalidade de destrancar recurso. Não confunda, nunca, nunca, nunca. Por isso, nunca junto, agarrado, que confunde. Processo civil com processo de trabalho. As decisões interlocutórias aqui, no nosso processo de trabalho, você já sabe, mas vale recordar, elas são irrecorríveis de imediato, tá bom? Não é para atacar interlocutório, agrava o instrumento. Não. O agravo de instrumento no processo de trabalho tem só uma finalidade, que é destrancar recurso trancado. Se foi negado o seguimento, agrava o instrumento. Nega o seguimento, agrava o instrumento, tá bom? E o cabimento dele, né, tá aqui, não custa a gente já saber, é 897 na linha B. Cabe agravo no prazo de oito dias de instrumento, olha lá, dos despachos que denegarem a interposição do recurso. Foi negado o seguimento, repetindo, agravo o instrumento. Qual o prazo, Renzete? O prazo também vai ser o prazo de oito dias úteis, como todos os recursos no processo de trabalho, praticamente tem mesmo prazo de oito dias úteis. Salvas exceções lá, vamos lembrar, dos embargos de declaração, cinco dias, pedidos de revisão, 48 horas, e o recurso extraordinário, que embora não seja um recurso próprio nosso, ele cabe no processo de trabalho no prazo de 15 dias. Quem vai ter competência para o agravo de instrumento? A competência vai ser do órgão que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi denegada, que foi trancada, negada a seguimento. Então, para exemplificar, o agravo de instrumento para destrancar um recurso ordinário de uma sentença, claro, vai ser de competência do TRT, porque se a sentença o caminho é reto, da sentença o caminho é direto, da sentença cabe R.O. para o TRT. Então, se foi denegado o seguimento ao R.O., quem vai ter competência para apreciar o agravo de instrumento será o TRT, que é o tribunal que teria competência para julgar o recurso trancado. Em relação aos pressupostos recursais, o agravo de instrumento, ele tem que preencher todos os pressupostos de admissibilidade, porque ele é um recurso também, tanto os pressupostos intrínsecos quanto os pressupostos extrínsecos. Com uma única exceção aqui, abra bem o olhão em prova, que é em relação às custas. Custas não é exigido nesse recurso, no agravo de instrumento você não tem exigência de custas. Agora, depósito recursal tem sim, e o depósito recursal do agravo de instrumento é um pouco diferente. Ele corresponde à metade, a 50% do valor do depósito de recurso ao qual você quer destrancar. Então, o depósito recursal do agravo de instrumento corresponde à metade, a 50% do valor do depósito de recurso ao qual você pretende destrancar, devendo esse depósito recursal ser comprovado no ato da interposição do agravo de instrumento. Como assim, Renzete? Olha aqui o artigo 899, parágrafo 7, comigo, para você não ter nenhuma dúvida aqui. Ele fala assim, no ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50%, metade, do valor do depósito de recurso que você quer destrancar. Ora, se não for o agravo de instrumento, eu estiver falando, por exemplo, aqui, de um recurso ordinário, eu sou reclamado, eu tenho prazo de 8 dias, não é? Para recorrer? Isso aí. Então, imagina que eu sou reclamado e eu vou lá e interponho meu RO no 5º dia. Eu sou um advogado diligente, saio na frente e efetuei o depósito e interpus o meu recurso ordinário no 5º dia. Beleza. Eu sou reclamado, tenho que fazer depósito recursal, não tenho? Tenho, tenho, preparo. Eu tenho que comprovar o depósito recursal nesse 5º dia, já que a minha interposição foi antecipada? Não. Eu tenho até o último dia do prazo recursal pra comprovar o depósito recursal. Beleza. Tudo bem, isso é uma regra. A exceção é aqui no agravo de instrumento. Se não for um recurso ordinário e for um agravo de instrumento, notem aqui a redação do 899, perdão, parágrafo 7º. No ato. Então, se o agravo de instrumento foi interposto no 5º dia, é nesse momento que tem que comprovar o depósito recursal, não no último dia do prazo. É a única exceção. Então, em regra, todos os recursos você comprova dentro do prazo recursal. Mas se for um agravo de instrumento, que também é um recurso que exige depósito recursal, no ato que você interpuser o agravo de instrumento, é nesse momento que você tem que comprovar o depósito recursal. Fica atento que isso pode virar pegadinha. Então, cabe sempre depósito recursal no agravo de instrumento? Sim. Agora, com exceções. Qual é a exceção? Essa aqui, ó. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de estrancar recurso de revista específico, Recurso de revista que se insurge contra a decisão contraria à jurisprudência uniforme do TST consubstanciado nas suas súmulas ou OJs. Não haverá a obrigatoriedade de se efetuar o depósito. Não haverá a obrigatoriedade de se efetuar o depósito. Então, tá lá. Então, tá lá. Agravo de instrumento para destrancar recurso de revista que se insurge contra a decisão contraria o entendimento consolidado do próprio TST, suas súmulas, suas OJs, nesse caso aqui não há a obrigatoriedade de se efetuar o depósito recursal. Fica atento também que é um ponto importante. O agravo de instrumento ele tem um detalhe, até porque na prova ainda se cobra muitos autos físicos. E um desses detalhes é um pressuposto especial, perdão, que é a formação do instrumento. Eu falo que é um mini processinho, tem que tirar cópia de tudo para poder seguir com o agravo de instrumento. É a formação do agravo, que está no artigo 897, no parágrafo 5º, incisos 1 e 2. O que tem que ter? Cópia da decisão recorrida, certidão de intimação, procurações, petição inicial, contestação, decisão originária, que é a sentença, comprovante de depósitos e custos de recurso trancado ou do próprio agravo de instrumento. Então, tem que ter essa formação aí para a gente pensar no agravo de instrumento. Aí, lógico, você pensou assim, mas, Genzete, eu entendi essa formação, vou decorar isso para a prova, prova objetiva, tem que decorar. Mas, em relação ao PJE, ao processo judicial eletrônico, atentem-se que, com o processo judicial eletrônico, com o PJE, a formação do instrumento, ela deixa de ser um pressuposto essencial do agravo de instrumento, é claro, por quê? Porque o tribunal tem acesso integral aos autos, então, aqui nós temos uma exceção, em relação ao PJE. Mas, eu repito, cuidado com as provas, porque ainda é cobrado muitos autos físicos, ainda, principalmente, pensando em primeira fase, no exame de ordem. Na segunda fase, também nem se discute. O agravo de instrumento, ele aceita, compete aqui, o juízo de retratação. O que é esse juízo de retratação? Ora, quando foi denegado o segmento ao meu recurso ordinário, o juiz do trabalho negou o segmento, falou que o recurso era intempestivo, por exemplo, eu vou lá, interponho o agravo de instrumento. Só o agravo de instrumento, ele vai passar primeiro por esse juiz. Vai passar por ele, ele tem que receber para mandar lá para o TRT. E, nesse momento, ele pode verificar o próprio juiz que ele não verificou o prazo correto, que ele errou. Errou não, que o juiz não erra, o juiz se engana, né? Ele se enganou. Ele pode se retratar? Pode. Então, pode o juiz se retratar e afastar aquele agravo de instrumento e seguir lá com o nosso recurso ordinário, no meu exemplo, tá? Isso é possível. Atentem-se aqui para a fase da execução, que o agravo de instrumento interposto contra o despacho de delegado. O agravo de petição, o que é o agravo de petição? O agravo de petição, recurso da execução. De uma sentença do juiz na execução, agravo de petição. Execução, petição, execução, petição, execução, petição. Sentença do juiz na execução, vixe Maria, hein? Nunca, 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 R.O. Sentença do juiz na execução, petição, execução, petição, agravo de petição. Volte lá, por favor. Não suspende a execução da sentença, vai seguir normalmente. Fiquem ligados quanto a isso. Renzete é muita coisa, muito detalhe. Sim, principalmente nesse tema macro, importantíssimo, que são os recursos no processo de trabalho. Dificilmente você passa na sua vida por uma prova de processo de trabalho, na graduação, na pós-graduação, OAB, concurso, que não tem esse tema dos recursos. Quer passar por esse tema detalhadamente e outros temas? Ou melhor, olha o convite. Quer estudar do zero, do zero o processo de trabalho comigo? Então vamos lá, porque já está aberta a temporada para o nosso Começando do Zero 2021. É um curso inédito, completasso. Todas as aulas são inéditas, não tem aproveitamento de vídeo. É material mega, 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 mega atualizado. Então tem as videoaulas, tem a nossa apostila completasso, nosso PDF para acompanhar as aulas. Tem tira dúvidas direto comigo, sem intermediário. Manda dúvida, eu te respondo. Tem grupo VIP no Telegram, só nosso. Quer mais? Toma mais. Atualização garantida até dezembro de 2021. Então se te pintou lei nova, MP lei nova, MP raio de discussão nova, RR aparece em vídeo e atualiza para você. Então você é meu convidado de honra, VIP, agora corre, porque é pré-venda com 80% de desconto. Só nesse mês de novembro. Depois não adianta chorar que não vai ter desconto estendido. Já prometo que não terá desconto estendido. É agora, é já. Onde é, Renzete? No meu site. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Estou te esperando para você estudar do zero comigo o direito de trabalho. Se quiser processo, perdão, processo de trabalho, se é direito de trabalho, tem lá também. Tem súmulas e ojotas, tem prática trabalhista, tem nosso e-book gratuito para você. Vai lá, visita o site, é muito bacana, é um espaço bem legal para a gente interagir muito. Conta comigo o que você precisar, dá um like se você gostou, comenta aqui. Vamos seguir juntos até o final. Eu vou te entregar essa carteira da OB. Eu já te falei isso. Eu reforço o compromisso com você. Bons estudos, sempre avante e nunca, jamais se esqueça. Trabalho não dá trabalho. Tchau! Tchau!